Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo descendo do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Lado a lado vamos caminhar Quando te ajuda você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou o anjo que o Senhor enviou Pra você Não tenho asas, nem sei voar Mas o que o mundo não pode Eu posso me dar Ou me mostrar o caminho de Deus Só ele pode te santificar Quando te ajuda você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo Sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou o anjo que o Senhor enviou Quando você se ferir E do céu se afastar Eu lhe trarei para perto de Deus Quando eu sentir solidão Vem comigo rezar Eu levarei suas preces a Deus Nós somos mais que um anjo que o Senhor enviou Somos anjos que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvir Somos anjos que o Senhor enviou Nós somos mais que um anjo que o Senhor enviou Somos anjos que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvir Somos anjos que o Senhor enviou Somos anjos que o Senhor enviou Somos anjos que o Senhor enviou